Exemplos práticos para a comunidade na realidade do mundo contemporâneo. Foi assim que a paróquia Nossa Senhora de Lourdes acolheu palestrantes e fiéis na noite de ontem para dialogar sobre o que o Papa Francisco nos pede em seus documentos. Eu acho que o Papa Francisco sempre é uma fonte inspiradora, porque a mensagem dele tem atingido os corações, ele tem suscitado uma igreja missionária, uma igreja em saída, e nós estamos aí com os desafios propostos por ele, que são os desafios já do Conselho Vaticano II, que são os desafios do Evangelho. O evento faz parte de uma série de encontros para estudar os documentos do Papa Francisco. E um dos principais objetivos da organização é manter uma linguagem acessível tanto para o público acadêmico quanto para os paroquianos. O palestrante padre Luiz Fernando deu exemplos de como essa abordagem pode ser desenvolvida. É claro que em alguns momentos ele tem discussões teológicas muito profundas, que exigem mesmo um cabedal teológico por detrás, mas na maior parte das vezes as analogias, as comparações são muito próximas da vida. E é um texto que pode ser lido, pode ser compreendido, e acima de tudo praticado por todos aqueles que desejarem. E como o documento fala de família, nada melhor do que dar o exemplo. Esse casal de médicos paroquianos deu a dica para quem deseja completar 30 anos de matrimônio. Então a gente tem que ter amor e ceder, porque se a gente quiser sempre ter razão, não vai ser fácil. E a gente diz assim que o casamento é um brilhante, com várias facetas, mas que elas brilham bastante quando bem adequado. De Curitiba, Thaís Esterolf para a Rede Vida de Televisão.